Uma resolução do Conselho Ministerial orientou. As agências de fiscalização devem fazer vistorias para verificar a segurança das barragens. Com o pedido feito, os técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, seguiram para a pequena cidade de Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná. O município tem pouco mais de 30 mil habitantes e está próximo da barragem da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago. O local foi o ponto de partida para a fiscalização. O trabalho dos técnicos da ANEEL começou com uma conversa com os representantes da usina. Eles vieram conhecer a realidade do local e se debruçar sobre a papelada. Os técnicos checaram item por item os documentos de segurança das duas usinas. Uma delas é Salto Santiago, localizada no município de Saudade do Iguaçu. A usina entrou em operação em 1980, com capacidade instalada de 1.420 megawatts. E para a produção de energia, a usina conta com uma barragem que tem uma área de 208 quilômetros quadrados. A outra barragem visitada foi a de Salto Osório, localizada no município de São Jorge do Oeste. O reservatório de água ocupa 51 quilômetros quadrados. Todas as empresas responsáveis pelas usinas hidrelétricas precisam elaborar dois documentos muito importantes. Um plano de segurança e um plano de ação emergencial. Esses documentos são enviados para a ANEEL, que verifica o que a empresa está propondo para melhorar a segurança do local. O que os técnicos da ANEEL estão fazendo aqui é checar se o plano de segurança está realmente sendo cumprido. E mais do que isso, se é efetivo para evitar acidentes. Tudo para que esta enorme estrutura represente um risco mínimo. O sol desponta no horizonte e é hora de pegar a estrada. Desta vez, o trabalho é em campo. Os técnicos colocam os equipamentos de segurança e, acompanhados dos funcionários da usina, fiscalizam a segurança da barragem. Eles conferem de perto como está a conservação, a manutenção e os instrumentos utilizados no local. Uma usina hidrelétrica gera energia com a força da pressão da água. Represada, a água passa por turbinas em alta velocidade. Mas se chover além do esperado e houver uma cheia, por segurança, parte dessa água tem que ser escoada. Nesta época do ano, há menos água por aqui. Mas no caso de uma cheia, as comportas podem ser abertas. Concluída a fiscalização em Salto Santiago, é hora de pegar a estrada outra vez. Há 90 quilômetros de Laranjeiras do Sul, está Salto Osório, com esta vista de tirar o fôlego e capacidade de produção de mais de mil megawatts. Os fiscais novamente vêm de perto a estrutura. E antes de concluir o trabalho, uma reunião com a Defesa Civil. O trabalho da Defesa Civil, seja nos municípios ou estados, é fundamental em situações de emergência para ajudar na prevenção de acidentes. Eles ficam atentos para dar respostas rápidas à população. Por isso, é importante esse diálogo. A Defesa Civil atua na prevenção, execução. E para construir esse processo aqui, hoje o canal aberto seria pela Defesa Civil. Os órgãos competentes que estão atuando junto, eles vêm acompanhados com a Defesa Civil, que é a nível de país, está sempre atuando com esse papel de prevenção. O trabalho da ANEL começou pelas barragens das usinas que oferecem dano potencial alto. Elas não são barragens que correm risco de se romper, mas sim barragens que, por causa do volume de água, precisam ser acompanhadas mais de perto. São regiões em que um rompimento poderia significar grandes perdas de vida humana, devastação ambiental e prejuízos para a economia. Depois de todo esse trabalho, hora de voltar. Uma última conversa com os representantes da usina e pronto. O veredito é simples. Por aqui, está tudo bem. Não há nenhum risco de rompimento. Agora, eles vão elaborar um relatório de fiscalização. Dentro de um mês, as usinas vão saber com detalhes o que está bom e o que é preciso melhorar mais. Até maio, serão fiscalizadas 142 barragens em 18 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Até o fim do ano, o objetivo é fiscalizar 335 barragens. Um trabalho minucioso para evitar que tragédias voltem a ferir a tranquilidade dos brasileiros e garantir que locais como este deixem de representar uma ameaça e voltem a ser sinônimo de geração de empregos, renda e muita beleza, com qualidade e segurança. Legenda Adriana Zanotto